Olá amigos, começa agora pela CVI TV no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Na cena cultural itajaiense, a música é protagonista. Isso porque aqui temos muitos músicos de qualidade e temos inclusive um órgão público que forma toda uma nova gama de músicos. Estou falando do Conservatório de Música de Itajaí, que completa 15 anos de fundação. E para falar desse assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o diretor do Conservatório de Música de Itajaí, Eliezer Patice. Olá Eliezer, seja bem-vindo ao Câmara Aberta. Quanto tempo a gente não senta para uma entrevista, né Eliezer? É verdade, muito obrigado pela essa oportunidade que a TV Câmara e o programa Câmara Aberta sempre deixam essas portas abertas para a gente falar então do nosso querido Conservatório de Música de Itajaí, que está completando agora em 2022 seus 15 anos, está debutando. Eliezer, para começar, vamos falar um pouquinho do reconhecimento que o Conservatório tem alcançado nos últimos meses. Recentemente ele foi premiado pela Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, com o prêmio Boas Práticas em Gestão Cultural. O que representa, você trouxe aqui o troféu recebido, o que representa para vocês essa conquista, quais as práticas foram reconhecidas? Então, o prêmio Boas Práticas em Gestão Cultural é atribuído pela FECAM, por meio do Congesque, que é o Conselho de Gestores Municipais de Cultura. E ele aconteceu em Ibirama, o décimo Fórum de Gestores Municipais de Cultura. Foi aberto um edital para os municípios participarem e o Conservatório se inscreveu na categoria de municípios que promovam a formação na área da cultura. Então, o Conservatório foi premiado em primeiro lugar nessa categoria, desses municípios que promovam a formação na área da cultura, no nosso caso, a formação profissional na área da música. Então, tivemos esse reconhecimento muito importante, um reconhecimento estadual, frente a outros trabalhos que outros municípios desenvolvem. E Itajaí teve esse reconhecimento, que veio bem a calhar, nos 15 anos que a instituição está trabalhando e está formando novos músicos e está desenvolvendo um trabalho bem importante, que já é um trabalho de abrangência regional. Até por isso, esse reconhecimento foi dado ao Conservatório, por hoje atender alunos de mais de 24 municípios aqui, da região da Anfri, da região do Alto Vale, até a grande Florianópolis. E Liseira, há quanto tempo você está orbitando em torno do setor cultural aqui de Itajaí, no poder público também, e há quanto tempo você é o diretor do Conservatório? Bom, eu participo aqui da cena cultural de Itajaí desde os meus 15 anos, então, praticamente a história do Conservatório se confunde com a minha, porque inicialmente eu comecei a aprender música no programa Arte nos Bairros, né, e em 2007 eu ingressei ao Conservatório, fui aluno da primeira turma, então passei por esse processo, todo esse aprendizado, e em 2017, na gestão do prefeito Volney, que também foi a gestão que criou o Conservatório, tive a oportunidade de adentrar à frente da instituição como diretor, e estar desenvolvendo vários projetos, né, ampliando essa política pública tão importante aqui no nosso município, Então, é uma grande honra para mim ter participado desde o começo e ter agora dando esse encaminhamento que o Conservatório está tendo, né, para uma instituição maior, mais consolidada aqui no município. Você pegou todo esse processo da pandemia, né, qual o impacto dela nas atividades do Conservatório e como que os desafios foram superados? Bom, a pandemia pegou todo mundo meio de surpresa, né, a gente começou ali o ano de 2020 com as aulas presenciais, começamos no início de março e no dia 17 de março paramos, por conta, né, lockdown, e já no dia 2 de abril nós voltamos com atividades online e praticamente migramos todo o formato, nos adaptamos, né, Perdemos alguns alunos, né, porque o Conservatório é um curso que essencialmente é presencial, então nessa adaptação as perdas elas foram, algumas foram inevitáveis, mas nós seguramos muito, assim, a questão da aprendizagem, os nossos professores foram, assim, os principais protagonistas nesse processo de estar segurando o ensino à distância, adaptamos o nosso processo seletivo anual do ano de 2020 para o ano de 2021 também de modo à distância e praticamente não perdemos o ano letivo, né, para as turmas que estavam em andamento estudando, conseguimos fazer uma formatura também, os recitais de forma online, através de live, né, de transmissões, então nós conseguimos superar bem a questão da pandemia com os professores e com os nossos alunos. Eliezer, hoje qual a estrutura do Conservatório? Quais os cursos que são oferecidos? Bom, a gente tem 15 opções de cursos, né, ao longo aí dos últimos 5 anos nós ampliamos os nossos números de cursos, inclusive agora abrimos o curso de cordas, que é violino, viola e contrabaixo acústico e também o curso de acordeon. Vocês estão sempre trazendo cursos novos, assim, reciclando. Isso, a gente sempre atende a demanda da comunidade, né, então a gente tem ali o nosso telefone, o nosso site, os nossos canais e o pessoal pergunta, ah, tem curso de violino, que foi uma demanda que foi vindo e a gente abriu o curso, hoje temos esse curso em funcionamento, né, então a gente oferece esse curso profissionalizante, né, essas 15 opções de instrumentos, né, esse curso, para quem não conhece, tem duração de 3 anos, um curso de 824 horas de formação, onde o aluno, além de estudar o seu instrumento, estuda todas as outras disciplinas que pertencem à área da música, né, então é uma formação profissional em música, né, com uma carga horária muito boa, que o aluno vai ter toda a parte teórica, né, e também a parte prática, para sair do conservatório, a gente fala do perfil do nosso egresso, né, para atuar em qualquer banda, seja grupo de câmara, né, banda de pessoal que toca aí na noite, ou pessoal que faz estúdio e grava, em todos os ambientes, né, onde exige a presença de um músico, o egresso do nosso conservatório está super preparado para atuar, né, aí o mercado de casamentos, o mercado de eventos, né, que sempre exige a participação de um músico, a maioria dos nossos egressos, eles atuam já nesse mercado. É importante destacar, né, conservatório é um instrumento público aqui do município de Itajaí, que oferece gratuitamente essa possibilidade de profissionalização, mas são 3 anos de curso, curso, ou seja, tem um curso de longevidade, né, o aluno não vai aprender do dia para a noite, vai conviver com o ambiente cultural, profundidade no conteúdo e também intensidade, é isso? Exatamente, a gente tem um processo já seletivo para entrar na instituição, então o aluno faz uma prova, o que quer dizer que nós não admitimos alunos que não sejam já iniciados, então tem que ter já alguma intimidade com o seu instrumento, tocar um pouquinho, então a gente pega esse aluno e prepara ele, né, como você falou, durante esses 3 anos ele vai participar dessa imersão e vai participar dos nossos grupos musicais, vai aprender todas as nuances de como ser um músico profissional, né, tanto na técnica, na performance, como estudar, como atuar em grupo, né, que é um pouco diferente, uma dinâmica mais especializada, então esse processo de 3 anos realmente é de crescimento, então a gente percebe bem na jornada do aluno, quando ele entra e até quando ele sai do conservatório, esse processo de desenvolvimento muito latente, né, em todos os alunos que passam por esse desenvolvimento dentro do conservatório. Depois a gente fala um pouquinho mais do processo seletivo, mas antes eu quero perguntar se vocês ainda estão planejando e desenvolvendo aquele processo preparatório para que o aluno passe pelo processo seletivo, né? Sim, a gente tem um curso teórico preparatório, então para quem já toca algum instrumento ou está iniciando e às vezes não entende muito da questão teórica da música, nós temos um curso teórico preparatório que é oferecido a cada semestre, então aí são turmas de 30 a 40 alunos que passam por esse curso que tem duração de seis meses, onde é revisto, né, toda a parte básica da teoria musical, né, a parte básica que eu falo de teoria musical é de leitura de partituras mesmo, né, aprender as notas musicais, o pentagrama, as notas na pauta, um pouquinho de formação de escalas, de formação de acordes, que dá esse preparo, né, prepare esse terreno para que quando o aluno for entrar na instituição, essas coisas já estão um pouco entendidas, né, resolvidas e até a gente pede ali na prova de seleção alguns desses conteúdos, então ele já entra preparado para então ali, a partir dali, se desenvolver e ter essa jornada tão especial que ele faz dentro do conservatório. E para quem ainda não tem uma iniciação musical e nem um instrumento e nem em vocais, você sempre sugere que primeiro a pessoa faça um curso em alguma escola de música, conheça o instrumento que queira desenvolver e adquire o mínimo de intimidade com o instrumento para daí sim depois desenvolver a habilidade profissional, é isso? Exatamente. Hoje na Fundação Cultural, por exemplo, nós temos programas que desenvolvem essa iniciação na área da cultura, né, na área da música. Posso citar aqui o programa Arte nos Bairros, que nós temos aula de iniciação aí de bateria, de contrabaixo elétrico, de violão, né, até mesmo de canto, então é bem comum, comigo foi assim, eu fui aluno do Arte nos Bairros, depois ingressei no conservatório e nós temos também outros exemplos das pessoas que vêm, né, ou de escolas particulares de música ou até mesmo do Arte nos Bairros, que ali tem o seu primeiro contato com o instrumento, que é aquele primeiro processo, né, que às vezes é um pouco mais demorado, um pouco mais doloroso de aprender, mas que depois que está consolidado, às vezes a pessoa quer um aperfeiçoamento, né, e aí acaba ingressando naturalmente no nosso conservatório. O Arte nos Bairros também é um importante programa público aqui do município de Itajaí, que dá oportunidade para quem não tem condições de acessar uma escola particular, às vezes, para desenvolver o instrumento, pode ir no bairro ali no dia do programa. Ali, aquela iniciação já dá condições do aluno, pelo menos, participar do processo seletivo, se fizer o preparatório. Exatamente. Hoje, principalmente com os cursos de música do Arte nos Bairros, a gente tenta com os professores alinhar a metodologia, né, e aí tem sempre um ou outro aluno que acaba se destacando ali na turma do Arte nos Bairros, né, esse programa de política pública tão importante da nossa cidade, e aí a gente já encaminha, ó, vai, o professor já encaminha, pô, tem a prova do conservatório, o processo seletivo ali no final do ano, e a adesão é praticamente o aluno que passa por esse processo, o Arte nos Bairros, faz o curso preparatório, naturalmente acaba ingressando no nosso conservatório. Vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até mais! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco aqui no estúdio, Eliezer Patisse, diretor do Conservatório de Música de Itajaí. Bom, Eliezer, há 15 anos nascia o Conservatório de Música de Itajaí, essa política pública cultural que se consolidou na cidade e tornou Itajaí uma referência na formação de músicos para todo o sul do Brasil, e também a referência parece que até em outras regiões também que já é conhecida essa política pública, né? O que está sendo programado para comemorar essa data? Bom, é uma data bem importante, como você falou, são 15 anos, né, desse processo, essa política pública que a gente já pode considerar como consolidada aqui no município, né, já atravessou em algumas gestões e permanece e tem sido ampliada. E nessas comemorações dos 15 anos, a gente incluiu ela junto à programação do aniversário de 162 anos do município. E nós temos duas datas, assim, que são bem importantes. Uma delas é o dia 21 de junho, que é o nosso concerto comemorativo de 15 anos. Vai ser lá no Teatro Municipal, onde vão ser apresentados os nossos grupos musicais, né, a banda do conservatório, o grupo de choro, o grupo de violão infantil que nós temos. E a grande espera da noite é que nessa oportunidade do dia 21, nós mostraremos, né, e lançaremos o projeto da nova sede do Conservatório de Música de Itajaí, que ficará ali junto, em anexo, num prédio que será construído ao Teatro Municipal de Itajaí. Então, uma nova estrutura, né, digna do nosso conservatório, de aproximadamente 600 metros quadrados, que será construída com salas acústicas, com biblioteca, com estúdio. Um espaço apropriado. Um espaço apropriado. A gente hoje está na Casa da Cultura, dividindo o espaço com outras atividades, né, e também que não é um espaço com tratamento acústico, né, nós temos algumas limitações. E é uma reivindicação já constante, né, que tenhamos um espaço próprio para a gente desenvolver as nossas aulas e as nossas atividades. Então, chegou o momento, né, estamos aí trabalhando já, já é uma promessa de campanha, né, do atual prefeito, o senhor Vonir Morastoni. E vamos, então, estar lançando, finalmente, esse projeto, né, que, inclusive, agora nesse mês também já está indo para a licitação, para aí ser dado início à obra. Esperamos aí, o mais breve possível, estar inaugurando o novo espaço. Qual é a data que marca o nascimento do conservatório? A aprovação da lei, no caso? Bom, o conservatório, eu tive a oportunidade de participar, a data que a gente sempre usa, o primeiro dia de aula, assim, né, foi no dia 2 de fevereiro de 2007. Foi no dia 2 de fevereiro de 2007. Teve uma comissão de implantação, no ano de 2006, se firmou um convênio com a Unicamp, que veio aqui, deu toda a assessoria, contratou os professores, né, e, então, teve todo esse trabalho antecipado, né, mas eu sempre coloco como, qual é a data de fundação do conservatório? Foi a data que todos os alunos, todos os professores se encontraram, houve aquele momento mágico, pô, estamos criando a escola, foi no dia 2 de fevereiro de 2007. Hoje, qual é o orçamento aproximado anual do conservatório? Bom, nós temos uma parceria com uma entidade, que é a ProArte, que faz a contratação de professores, né, que é por meio de um chamamento público, e hoje o orçamento, parece, essa parceria, né, que faz a contratação dos professores, é 750 mil reais. O conservatório, ele está vinculado a todo o processo e a estrutura da fundação cultural, ou seja, também pode realizar projetos e buscar a verba pública do Estado, de bancos, empresas e também do governo federal, é isso? Exatamente. Hoje, o conservatório é um órgão da Fundação Cultural de Itajaí. Então, o conservatório não tem o CNPJ próprio, mas a Fundação Cultural possui, né, por ser uma estrutura da administração pública indireta, então ela tem essa autonomia, então podemos, sim, buscar programas e projetos que também venham atender o nosso conservatório na iniciativa privada e outros editais públicos que são abertos aí em Santa Catarina e também no Brasil. Lá de 2007 até hoje, Eliezer, o que mudou, o que avançou de cursos oferecidos, de técnicas desenvolvidas, de relacionamento com os alunos e até depois encaminhamento dos alunos para o mercado cultural e também, assim, se com a nova sede também vai dar para oferecer um pouco a mais, né? Isso daí, claro que vai ser ao longo do tempo, com o planejamento, mas... Sim. Bom, a primeira coisa é a questão que se consolidou, né? O conservatório já foi criado por meio de uma lei e a gente sempre enxerga algumas políticas públicas que começam e, quando muda o governo, acaba não tendo uma continuidade. Então, só o fato de termos chegado até aqui, né? 15 anos em ampla atividade e atravessando já várias gestões, é a principal conquista. Eu elenco, assim, como um projeto já consolidado. E aí, ao longo desse tempo, é o reconhecimento, né? Principalmente dos alunos, da comunidade em si, que vê no conservatório uma oportunidade. E aí, eu poderia citar aqui a abertura desses novos cursos. A gente sempre atende essa demanda, né? Por exemplo, agora temos uma demanda para o novo curso de harmônica, né? Gaita de boca. Então, vamos procurar viabilizar, né? Para ter esse novo curso. E aí, os nossos grupos musicais que vão se formando, né? Outros grupos que já se formaram dentro do conservatório e hoje têm vida própria, que ainda assim permanecem ligados à instituição, como o grupo de percussão de Itajaí. E aí, dentro do conservatório, temos a banda, temos o grupo de choro. E aí, mais do que isso, é ver também o resultado nos nossos alunos. Quando eles saem do conservatório, gravam o seu disco, lançam o seu trabalho, estão inseridos no mercado de trabalho. Eu acho que essa também é uma principal conquista. e o que nos confere, realmente, que nós estamos fazendo o trabalho certo, né? Quinze anos formando músico, criando essa cadeia musical que Itajaí tem, tem capacidade de absorver, tem mercado de trabalho aqui em Itajaí e na região. Então, é muito gratificante, né? Poder estar oferecendo essa oportunidade, como você falou. Hoje, o conservatório é o único do estado de Santa Catarina. Eu sempre gosto de frisar isso. Então, nós recebemos alunos de várias cidades, vários estados, né? Já tivemos aqui alunos de outras regiões do Brasil, do Nordeste, de Recife, que ficaram sabendo do nosso conservatório e vieram para cá. Já está famoso, né? Exatamente. Hoje, se fala em conservatório no Brasil, a gente pode citar três, né? Conservatório de Itatuí, que fica lá em São Paulo, que é o maior conservatório da América Latina, se fala em Curitiba, e depois se fala em Itajaí. Então, Itajaí ficou realmente conhecido também na área da música por promover essa formação. É claro, tem toda uma questão histórica que vem já desde o nosso Festival de Música, que foi criando esse ambiente propício para se criar essa escola, que é o nosso conservatório, né? A gente sempre fala que o conservatório é um festival de música continuado, onde vinham aquelas oficinas e todo ano a gente promove, e acabava os professores e iriam embora, né? E aí o conservatório vai ter o ano inteiro desse curso continuado que a gente tem. Então, o conservatório, eu não tenho medo de falar que é uma referência nacional na área de formação, na área da música. E a tendência é que o conservatório continue envolvido na realização do Festival de Música, pelo menos está acompanhando, promovendo as oficinas, ajudando até na organização e tudo? Com certeza. Nós participamos ativamente da elaboração do Festival de Música. São três órgãos principais que atuam, né? A Fundação Cultural de Itajaí, a Câmara Setorial de Música, que faz parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e o conservatório. Esses três grupos se reúnem, já estamos reunidos, inclusive, para desenvolver o nosso Festival de Música agora desse ano. Então, já temos aí alguns nomes mapeados, algumas oficinas já também mapeadas de quem vem, que vai ser um grande festival, vai ser uma retomada também, né? O festival presencial, que vai acontecer sempre na primeira semana de setembro. Elezer, para o dia 21 agora, festividades de comemoração de aniversário do município, que mais de detalhes você pode dar da apresentação do conservatório, né? O que vai ser oferecido para... O horário, bem certinho, pode reforçar para... Posso, sim. Às oito horas vai iniciar, e aí vai iniciar com essa cerimônia, onde vai ser apresentado o projeto da nova sede. Então, nós preparamos um vídeo, que é um 3D já, uma maquete 3D, que vai apresentar como vão ser as futuras instalações do conservatório, e aí vão haver algumas falas, né? E aí, depois, na sequência, às oito e meia, acontece o show, e aí vai até mais ou menos uma hora de espetáculo, onde nós vamos apresentar o que a gente desenvolve dentro da instituição, vai tocar a banda do conservatório, o grupo de show, e também faremos uma apresentação com todos os professores juntos. Quantos músicos envolvidos nisso aí? Bom, nós temos aí, se juntar a banda do conservatório, o grupo de show, os professores, e também as crianças que vão tocar, dá mais de 50 músicos. Vai ser o local... Vai ser no Teatro Municipal de Itajaí. Teatro Municipal de Itajaí. A entrada... A entrada é gratuita, é só chegar lá uns 30 minutos antes que consegue ingresso sem problemas. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos para continuar o bate-papo aqui com o diretor do conservatório de música de Itajaí, Eliezer Patice. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o diretor do Conservatório de Música de Itajaí, Eliezer Patice. Bom, Eliezer, 15 anos de conservatório, aniversário também do município, a programação é intensa e parece que, na noite dos Candelabros, o conservatório também estará envolvido, dia 29 e dia 30 de junho. É isso? É isso aí. Então, a noite dos Candelabros, já é um evento consolidado na nossa cidade, um evento histórico, que reúne aí os grupos corais da cidade e vai acontecer, então, do dia 29 e 30 na Igreja Imaculada Conceição, às 20 horas. E nós teremos uma participação estreando, então, o nosso grupo de cordas do conservatório. Há três anos atrás, nós abrimos o curso de violino, de viola e de contrabaixo acústico. Então, esses alunos vêm desenvolvendo, né, o estudo do instrumento. Então, vai ser a grande estreia desses alunos, desse grupo de cordas, capitaneados pelo nosso professor de violino e viola, o professor Daniele Girardello, e onde vamos ter essa participação junto aos corais. Vamos tocar duas músicas solo, ali no intervalo, que vai ter antes, entre os corais. e também faremos uma música, também um número junto com todos os corais, que é a música final da noite, né, que é o Aleluia de Handel. Gratuito também em todas as apresentações. E ali vai, e serão, são duas noites culturais de intensa programação, né? Isso, dia 29 e 30, é gratuito, é só chegar ali na Igreja Imaculada Conceição. Tem que chegar mais cedo, porque é um evento que naturalmente, por conta dos corais... O local é pequeno. O local é pequeno e cada integrante do coral acaba já vindo com o convidado, né? Então, a gente sempre fala, cheguem cedo, que aí não tem perigo de ficar sem o lugar, né? Elisera, enquanto... Eu vou pedir que você dê alguns detalhes do próximo processo seletivo do Conservatório de Música de Itajaí. Enquanto isso, o pessoal da técnica, se puderem colocar as fotos, algumas fotos que também traduzem um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos no Conservatório de Música. Então, fica à vontade, pode falar desse processo seletivo que se apresenta para o ano de 2022, que é para começar em 2023, é isso? Isso. Então, anualmente, a gente tem o tradicional processo seletivo que seleciona a turma, então, de 2023. São aproximadamente 135 vagas nessas 15 opções de cursos que eu falei aqui para entrar, então, nesse curso de três anos, ter essa capacitação profissional em música. e nós vamos abrir o edital final de setembro, as provas ocorrem no começo de dezembro, até o dia 20 de dezembro ali saem os resultados e aí os aprovados, então, começam a estudar lá em março de 2023, ter essa formação profissional em música. Então, todas as informações vão estar no nosso site, nós temos um site do Conservatório, é importante falar aqui, para quem quiser conhecer um pouco melhor da instituição, conhecer o nosso projeto pedagógico, o nosso regimento interno que fala como que funciona. Qual é o endereço? É conservatório.itajaí.sc.gov.br É importante que todos que forem fazer semanalmente acompanhem esse site ali, porque as atualizações estarão ali, estarão no site da Prefeitura também. Exatamente. E ali a pessoa vai poder pegar o edital e também as notícias que envolvem o Conservatório e daí planejar a sua participação no processo. Exatamente. Até, para quem já está interessado em um instrumento, tendo em vista, quer conhecer um pouquinho quem que é o professor ali no Conservatório. Eu tenho um currículo do professor para você conhecer um pouco ele, um pouco do trabalho dele, conhecer o nosso projeto pedagógico, dá para baixar ali o PDF, ler todas as disciplinas que você vai cursar, o que é essa jornada do Conservatório. Está tudo explicado ali, o que é em cada curso, quais são as particularidades que nós temos. Quais são as opções de grupos musicais que você pode participar depois de ingressar. Então, está tudo nesse nosso site que você pode estar entrando e conhecendo melhor o Conservatório. E também tem o e-mail ali, se tiver alguma dúvida mais específica, quiser nos escrever, a gente prontamente responde. Elezer, as fotos que a equipe está passando ali, algumas apresentações, você também falando. Formaturas. Formaturas. todo esse processo. Também tem uma foto de um... Aí é onde... Isso. É importante dizer em um recital de formatura que após três anos que o aluno estuda, ele apresenta o seu recital, o seu espetáculo, ele monta o show dele, convide os amigos, monta a proposta e apresenta realmente um trabalho profissional. É importante dizer que hoje a gente dá essa incumbência para os alunos, só se forma aquele aluno que depois de três anos, ali no último ano, desenvolve o seu trabalho, o seu recital. E a dissertação. Não temos uma dissertação escrita, a nossa dissertação é o trabalho prático, que aí toda a questão da concepção do show para ele apresentar, para ele sair com o trabalho pronto. Essa imagem aí, todo final de semestre os alunos passam por uma banca avaliativa para validar os conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo do semestre. aí a aluna apresentou ali as peças e os professores dão a devolutiva, precisa melhorar aqui, melhorar ali. E esse conhecimento e essas dicas vão dando o crescimento e o aperfeiçoamento do aluno. Importante dizer que nós temos aí o curso de violão também para crianças e aí de 8 a 14 anos. Não tem uma seleção prévia para esse curso, é importante dizer quem quiser participar. Esse é um projeto à parte também que o conservatório tem. Um projeto à parte que a gente desenvolve e abre todo o início de ano quem quiser participar abrem as vagas. Nós sempre, aí é o nosso grupo de choro, constantemente nós estamos ali na frente da Casa da Cultura fazendo apresentações e mostrando um pouco do trabalho para a comunidade. No dia 7 de julho, já aproveitar, estaremos apresentando os resultados, as bancas de prática de conjunto e as apresentações dos grupos musicais no calcedão da Cílio Luz também, conforme está na foto aí no dia 7 de julho e durante todo o dia. Aí a turma, as turmas que se formam anualmente, nós temos cerca de 25 alunos a cada ano, concluem o curso. Todos saem músicos prontos, aptos a pegar o seu instrumento. Exatamente. E se apresentar onde? Exatamente. São músicos que vão tocar em eventos, em casamentos, outros músicos já têm o seu trabalho, a sua banda que circulam aí na noite, tocando em bares, casas noturnas. Outros músicos já exercem mais a sua atividade nas igrejas, nós temos bastante esse perfil de aluno, outros voltados mais para gravações em estúdio, outros ainda que vão para a carreira docente, ser professores. Então, são as mais variadas direcionamentos que cada aluno pode ter ao concluir o conservatório. Aí um pouco da nossa vivência diária das aulas, aí a aula de prática de conjunto, onde os alunos se reúnem para tocar um repertório em conjunto e desenvolver a prática de banda. Quantos dias da semana? São três anos de curso. Quantos dias da semana e quais os turnos que as pessoas precisam dedicar, que os alunos precisam? Isso, é importante dizer, nós oferecemos três opções de turno, ou o aluno cursa de manhã ou à tarde ou à noite. E aí, geralmente as aulas na semana variam de segunda a quinta-feira naquele turno que você escolheu. E aí os horários dependem da grade curricular que a gente monta conforme os horários dos professores. E também tem certo tempo de estudo teórico também a ser desenvolvido. E quanto tempo a média é preciso dedicar fora do horário das aulas do conservatório? Sim. Então, a gente sempre costuma dizer, né, 50% do trabalho do professor e 50% do trabalho do aluno. Então, a gente exige que, da mesma forma que o aluno esteja ali presente, fazendo as aulas, cumprindo o conteúdo, que tenha, no mínimo, o mesmo tempo de exercício, de estudo fora daquele horário, para que ele possa estar se dedicando às disciplinas, para que haja realmente um desenvolvimento. A nossa parte, a gente procura fazer muito bem. A gente tem um planejamento pedagógico anual, temos um coordenador pedagógico que acompanha as disciplinas, estamos sempre em discussão, sempre aperfeiçoando os métodos, os ensinos de aprendizagem. Então, o aluno que quer ingressar e quer realmente ter uma formação sólida na música, depende, é claro, da gente. Estamos aí estruturando esse caminho já há 15 anos, mas também depende bastante do aluno em estar se dedicando a estudar o instrumento. Se pegar um final de semana, dedicar um pouquinho mais, um horário que tem às vezes no intervalo do trabalho. A gente costuma dizer que não é tanto o acúmulo de vou estudar hoje cinco horas e não estudo mais. É cada dia aquele pouquinho, até para uma questão mais cognitiva, se você divide em partes, o aprendizado é mais aproveitado, vamos dizer assim. Muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco do programa e um excelente trabalho para vocês lá no conservatório. Parabéns pelos 15 anos de existência e também de tudo certo nesse novo projeto de uma sede própria para essa estrutura pública aqui do município de Itajaí. Obrigado, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero voltar mais vezes porque a gente sempre tem coisas para falar do nosso conservatório e vamos aí. Obrigado mesmo. Obrigado a você também que nos acompanhou. lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!